Você sabia que há muitas pessoas que sofrem por não saber que são superdotadas? A falta de saber quem se é, de entender a própria identidade, tem causado o desenvolvimento de doenças psiquiátricas em muitas dessas pessoas. Quer descobrir se você ou algum familiar seu é superdotado? Eu, Michele Kussou, vou te ensinar a identificar as características comuns e comportamentais das pessoas com altas habilidades e superdotação no curso Identificação das Altas Habilidades. Aproveite para descobrir se você tem essas características em sua vida clicando no link que está aqui em anexo e fazendo um teste rápido e gratuito. Vem comigo nesse curso. Nós nos encontramos na primeira aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!